Atenção, atenção, imagens de câmeras de segurança registram um acidente grave, imagem pra mim impressionante, olha só, o momento em que o carro passa e atinge a moto, ó, e vai levando o motociclista, viram ali, ó, de novo, ó, atinge a frente da moto, o rapaz vai sendo levado, cai no chão com tudo, viram de novo a batida no cruzamento, meu Deus do céu, ó, Ana, contato com os detalhes, as informações pra mim, Ana. Luganza, esse acidente foi cinematográfico, né, a imagem da câmera de segurança mostra claramente o momento que o motorista dessa Fiat Strada avança o sinal vermelho ali num cruzamento central de Marialva e acaba atingindo esse motociclista que é um policial militar que não estava de serviço, mas estava ali trafegando pela via e acabou sendo atingido com tudo, né. A imagem assusta, impressiona, porque essa vítima, esse policial militar, que era o motociclista, foi jogado pra cima, né, deu até uma rolada ali no carro e a gente imagina que ele deva ter sofrido ferimentos graves, mas por muita sorte ele teve só algumas escoriações, não precisou ser hospitalizado, felizmente havia essa imagem da câmera de segurança pra mostrar que a imprudência foi do motorista da caminhonete, né, Buganza? Com certeza, Ana, 18 e 21, obrigado pelas informações, o mais importante é que nos feriu com gravidade, não é? 18 e 21, vamos seguir, tem uma outra informação pra você, eu vou trazer uma tragédia que infelizmente... E aí